Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de Natal aqui no canal. Hoje, vamos usar um pouquinho mais de reciclagem. Como vocês estão vendo, vou reciclar aqui essa garrafinha que eu tinha aqui em casa. E eu tive uma ideia bem legal do que fazer com ela. Então, fica até o final desse vídeo pra ver a ideia que vai sair daqui. É uma decoração natalina, usando material reciclável e também um pouquinho de EVA. Eu tô preparando mais ideias aqui pra vocês. Ideias bem fáceis de fazer, bem legal, ótimas pra decorar ou presentear agora pro Natal. Então, fiquem ligadinhos, esperem, porque eu vou trazer mais ideias pro Natal, tá bom? E não esqueça de deixar o seu likezinho. Isso é muito importante pra gente que cria conteúdo. É pra mim que vou trazer vídeos todos os dias, praticamente, né? Todos os dias. O máximo de vídeos que eu puder trazer aqui no canal. Se inscreva se você não é inscrito, ativa o sininho ali pra ativar as notificações. Então é isso. Fiquem aí com o tutorial, com a ideia do vídeo de hoje. Música 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 Aqui na parte do pescocinho, ficaria legal também se você quiser colocar um laço ou até mesmo uma mantinha, né? Fazer de conta ali um cachecol pra cobrir essa parte. Depois que eu fiz a ideia, eu fiquei pensando. Também ficaria legal. Mas assim ficou a nossa ideia, um anjinho lindo. Reutilizando, reutilizando uma garrafinha e ele pode ser usado para compor a sua decoração natalina. Num cantinho aí que você tem, onde você vai fazer a sua decoração de Natal. Gostaram dessa ideia? Achei uma gracinha. Ficou tão bonitinho, me deu essa ideia. Resolvi trazer então aqui pra vocês um pouquinho de reciclagem também. Mas temos ali algum toque de EVA. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. É muito importante, eu fico muito feliz. Deixa um comentário aqui embaixo, me dizendo o que você achou da ideia do vídeo de hoje. Obrigada por assistirem o vídeo até o final. Fiquem com Deus e ó, passa aqui no canal. Não esquece de passar por aqui pra dar uma conferida nas outras ideias, nos outros vídeos que eu vou trazer aqui de 10 pra Natal, tá bom? Então é isso. Um super beijo e tchau, tchau. Música Música Música